Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos jogar Gênio Quiz de novo Porque vocês deram vários joinhas, que legal, que alegria Obrigada, gente Então, gente, antes de começar a jogar Gênio Quiz, eu queria pedir pra vocês a me ajudarem a chegar a 100 mil inscritos até o final desse mês Será que os meus amores conseguem me ajudar? Então, pra você me ajudar, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, onde você puder Se inscreve aqui, se você já estiver assistindo agora e não estiver inscrito, se inscreve E comenta muito aqui nesse vídeo e no Twitter, onde você puder, com a hashtag 100k da Rê, tá bom? Eu tô muito feliz, gente, muito feliz, vocês são maravilhosos, a gente tá cada vez mais perto E se a gente conseguir chegar a 100 mil inscritos até o final desse mês, eu vou começar a segunda temporada de Big Brother Sim E fazer um dia inteiro de bate-papo ao vivo Então, bora lá e vamos aqui começar a jogar Gênio Quiz Ó, gente, eu vou jogar a versão número 4 porque 3 vai dar o trabalho, a gente vai ter que lembrar aquela área Então eu deixo pra jogar isso num outro dia, tá? Então vamos jogar a versão número 4 agora Bora lá Começar Qual a questão se repetiu no jogo 3? Que legal, não sei Nenhuma Nenhuma! She says she got more class, we know Drake? Drake! Quantos arrozes tem no saco de arroz de 1kg aproximadamente? Meu Deus! Muito mais! 120 mil? 39 milhões? Não Então tem que ser... Nenhuma Drake 122... Não! Começar Nenhuma Drake Não! Começar Nenhuma Drake 20 mil 20 mil arroz! Que legal! Quais as possibilidades de jogar com... Ao jogar dois dados, cair 4 e 4? Eu acho que é mais ou menos... 2.8 Oh! Pegue! Pegue! Ui! 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 Filho da mãe! Ah! Não! Pegue! Avaste, não! Acho que não! AVG Ares 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 Não faz sentido Não faz sentido O que? Vou ter que pegar aquele traco de novo Ah! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pega! Clique na menor Clique na menor É até parece que eu sou boba Calma, deixa eu ver Porque esses pinguei no i São menores Que alegria! Que legal! Vem aqui! Quase! Clique na menor Ué! Aqui! O que é o mínimo? Qual é o mais rápido? Guepardo, coelho, falcão ou eminem? Guepardo Eu adoro Essa bosta desse jogo Quem inventou esse idiotice? Ai, quase Vem aqui bolinha Falcão Falcão Clique no atropos Atropos O que que é um atropos? Antropos Antropos Não sei Errei Antropo Antropologia 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 Tartaruga, não Ai, meu Deus Busto Que busto Cliquei errado Quase Aqui Aqui Falcão Homem Homem Quantos nove tem de Zero até cem? Cem números com vírgula Nove Dezenove Vinte Nove Trinta e nove Quarenta e nove Cinquenta e nove Sessenta e nove Setenta e nove Oitenta e nove Noventa e nove Noventa e nove Dez Vinte e um Que alegria Infinitas Onze Vinte As únicas respostas interessantes são aquelas que destroem a questão Susan Boom Cinco Susan Bonita frase Não Nenhum clips Ah, acertei rápido Aquele bichinho Com o falcão Tartaruga é mais rápida Da face da terra Vinte Boom Não gente porque você faz isso comigo porque eu pensei que vocês gostavam de mim sabe mas eu acho que não né eu já percebo isso já percebo 20 bonita frase susan 5 não ok com essa nenhuma drake tá tá tartaruguinha rápida ai meu deus olha que menino e que pequenininho menino menino só pode ser 543 quantos segundos para chegar à lua a um quilômetro por hora a sério 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 isso é ridículo que alegria minha cara minha cara de contente bom não não gente para com isso ó que susto quase 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 faço besteira não é essa não é essa será que tá clicando aqui alguma coisa puta que pariu tinha que ser aquela bosta se não for aquela bosta vai dar briga vai dar vai dar vai dar briga séria aguardem aguardem o dobro da metade de 2 a metade de 2 é 1 o dobro é 2 será que é o 2 aqui de baixo qual desses anos foi bissexto esse não foi porque não foi ainda então 1232 não foi 2002 nenhuma drake ah será que foi 2010 será que foi 2010 ou quase 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 vamos lá aí foi o que foi o que foi a minha festa aqui né aqui quase quase a 2 2010 não dá não dá tá 1232 1232 qual a maior estrela conhecida até então o sol não é uma estrela ou não o sol não é eu acho que burra ó vamos aqui espera bombim explodir espere vem aqui por favor o que que é isso tá de sacanagem comigo eu vou calar minha boca eu não tô entendendo nada ó eu tô dizendo pra vocês gente esse jogo é meio né é sabe né aquele jogo que você joga e você fica feliz sabe você faz que alegria que felicidade vou jogar aqui um joguinho meu amigo querido aí o que que acontece você tem que pegar aquela bostinha daquela tartaruguinha e você não consegue pegar a bostinha da tartaruguinha e você fica com raivinha aí você dá vontade de tocar o seu que seu te que cozinha é é é é isso que acontece com essa palhaçada vamos lá o que que é isso o que que tá acontecendo eu arrasto o opa ué mas nenhuma daquelas cores tem ali eu não tô entendendo eu não tô entendendo verde claro não tô entendendo nada gente eu não tô entendendo que 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 é isso o que que acontece oh peguei peguei ele lá no pulo não vou passar daquela questão não vou eu não tô entendendo não 2 O que que é isso? Um pé e uma carinha? É pra fazer alguma coisa Será que eu vou fazer isso daqui? Verde, verde, verde Com quantos anos Hitler morreu? Sei lá Com quantos anos Hitler morreu? 38, morri 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 Essa tartaruguinha tá me perdendo a paciência, gente Que bosta! Não falem comigo Não falem comigo, Jô Vocês podem falar, meus amores Mas esse jogo não Esse jogo não Não! Eu clico 38, não Então 47 Deve ter sido 56 Essa bosta 30 anos ele tá muito novo Pra fazer tudo que ele fez As merda todas Não pode, né? Oh, que susto Que susto Que susto Gostando das meus dotes musicais? Não, né? Tudo bem 56? 56 Qual das cartas Qual das cartas Qual das abaixo ganha desta? As, 2, 2 E as 3 as e 2, 2 4 noves 10 Eu acho que esse ou esse Eu não sei se algum ganha Eu acho que esse daqui Não! Oh, será? Vocês perguntam Esse jogo é a coisa mais idiota Da face da terra Sabe? Sabe disso? Vocês sabem? Não passou o tempo, não Eu botei Amém Mas vamos terminar Essa rodada aqui Que susto Que eu já estava cansada Já estava cansada Porque esse jogo Me cansa Eles fazem isso de propósito, gente 56 Eu vou tentar Olha! O jogo eletrônico mais antigo Eu pego Tetris Essa bolinha aqui Pac-Man Ou Atari Atari Eu me recuso Vamos perguntar ali qual é Vamos ver quem é Vamos ver quem é Ah, essa tartaruguinha Ui Ui Peguei tartaruguinha O jogo mais antigo Olha quantas perguntas Eu cheguei Não cheguei nem até 20 Será que eu cheguei até 20? Vamos ver Vamos ver qual que a gente parou Porque depois eu tenho que ver Qual que a gente parou No Ó Aqui Ah, já passei, né? Aqui Essa Não é Atari Pac-Man Tetris Essa bolinha Essa bolinha Qual foi o formato verdadeiro do coração Isso Ache a bergamota Nas laranja Nas laranjas Bergamota Eu acho que esse treco aqui, hein? Errei Errei Não sei o que é uma bergamota Gente, eu vou encerrar esse episódio por aqui Então Se tiver muito joinha nesse episódio Eu não faço mais Para vocês Que alegria Um beijo grande Se gostou desse vídeo Não deixe de comentar Vale aí Para você se inscrever Eu amo vocês Fiquem com Deus E hashtag Sem cada re Um beijo grande E até o próximo Tchau, tchau Tchau